Oi gente, hoje eu resolvi trazer pra você algumas dicas pra vocês saberem se vocês são médios de incorporação. Então, você já teve alguma sensação de que outras pessoas estão falando com você mesmo estando sozinho? Ou que você sentiu aquele arrepio na espinha, né? Alguma voz próxima, perfume, cheiro, cigarro, vela? Você também já conseguiu identificar os sentimentos e até os pensamentos só de olhar pra outra pessoa? Acorda frequentemente com o corpo mais pesado que o normal, sente-se indisposto quando chega em lugares muito cheios, coisa que antes era comum você fazer? Sensação de ser observado, procura, procura, procura e não acha aonde tá vindo essa observação. Começa a se sentir mal quando vê alguém sofrendo ou até animais. Sonhos verdadeiros demais, sensação nos sonhos, acordar às três horas da manhã. Tá nervoso, fora do normal, tremores, suores que antes não aconteciam? Se todas as respostas para essas perguntas foram praticamente sim, então, além de médio, né? Com a mediunidade aflorada, você tem grande chance de ser o médio de incorporação. Como não está em desenvolvimento, né? Como não está fazendo estudo sobre isso, então é comum ter alguns sintomas. Mãos e pés que sempre estão suando, tremores, enjoo, arrepios, falta de ar, sensação de desmaio. Tô até lendo porque eu anotei aqui pra lembrar de fazer todos os sintomas pra vocês. Ah, outra coisa. Geralmente, quem tá entrando em despertar espiritual e tendo a mediunidade aflorada, tá com muita dor no estômago. Porque a nossa espiritualidade vem daqui também, sabia? Causa a ansiedade, né? O nervosismo. A gente não consegue explicar, então a gente sente pela gastrite. Às vezes também dá aquele nó na garganta, tá? E a sensibilidade muito ao tempo, né? Dores de cabeça maiores também e batimentos cardíacos acelerados. A maioria das fotinhas que eu coloquei aqui tem a referência na vertente do cardecismo, tá? É mais tranquilo as reuniões, são feitos os estudos do evangelho, como tá vendo aqui, né? Tem essa galerinha aqui atrás, né? Que significa que são os guias espirituais. Então, como que é feito? É uma projeção. Quando você tá afiado com a sua espiritualidade nesse sentido, né? Nessa vertente do espiritismo, você sente a vibração desses espíritos. Então, é realmente como se eles estivessem colocando a mão sobre você e aí há uma descarga de energia onde você sente essa vibração em volta. É por isso que você costuma ter certas sensações, esses sintomas, né? Que eu acabei de falar. Aqui, por exemplo, a gente tá tendo a ação de um obsessor, né? Que é uma alma rancorosa, magoada, que não se perdoou, que também tá tentando fazer ali algum resgate. E a gente tá tendo uma reunião aqui, onde tem os guias espirituais tentando conversar com ele e mandando uma vibração positiva. Essa pessoa de óculos aqui, esse homem, é o que a gente chama de obsessorado, porque ele está pegando a vibração desse espírito ruim aqui, ó, que também essa mulher acabou sentindo. A gente sente como uma agonia, uma raiva muito grande, uma vontade de chorar, não sabe se controlar, entendeu? E aí, quando há, né, a reunião, a parte que fala sobre desobsessor, né, desobsessorar, a gente tira esse obsessor, né, é feito uma doutrinação sobre ele, que é essas orações, essas conversas, o perdão, né, o guia para levá-lo para onde deve ir mesmo. Certos tipos de mediunidade, como o do Chico Xavier, era apenas de poder escrever, né? Aqui a gente tem a ação de o guia que dá para os dois médiums esse esclarecimento, né? Então, é em forma de conselhos, é em forma de bons pensamentos, às vezes, né, são previsões também do que tá acontecendo em volta, às vezes aqui também tá acontecendo uma psicografia. Então, são vários tipos de incorporação. Só trouxe aqui para vocês terem uma noção do que que é. Ah, na Umbanda e no Candomblé é diferenciado, tá? A gente sente uma coisa nas costas, é por isso que a gente tem a tendência a incorporar desta forma. No kardecismo é diferente, é mais tranquilo. Só quando é um obsessor que aí a gente sente essa angústia, essa gana, essa vontade de chorar, né, e não sabe de onde. Uai, seu app de vídeos curtos.